Em cima. Vai javar na sala. Tem um cara aí em cima. Ó, já tá a cavala, moleque! Bate lá e desative-a. O mundão tá insano, né, guys? Vai comer o coisa da garagem? Ouve só, ouve só, pra tu ver que o mundo tá insano. Eu recebi uma doação. A doação foi sete horas atrás. Mas oito horas, oito horas da manhã não. Nove horas da manhã. Olha a doação do maluco, velho. Faço questão de replicar. Vamo ver. Um carro, um carro preto aqui. Cabeça, família que você é. Como um admirador e seguido... Eu quero achar que tava. Ah, pensei que ia matar duela. Três roubretos. Três roubretos. Que a gente sobe assim. Revolta os meus carregadores! Vamo ver, não sei... Tá espalhando! Ah, a direita do real. Inimigos alistados Foram Deitei Tava só esperando Caído Roba não Você tem duas cargas pra levar Ah, que bom, velho Mano, o cara Eu vou repetir, eu tava concentrado aqui, velho Mas olha as ideias dos malucos, velho O que foi o cara falando? Ah, o cara falou que sou um cara Eu vou ler pra você a donation, velho Eu sinceramente, eu não entendo, velho Eu vou dronar, papai Quem é o cão de pós-te? Tá na porta do bombeiro Infernatal, hein Pode ter passado o vermelho Ele tava na porta do bombeiro Tô sendo avistado pra caralho, meu irmão Pode ter passado o cofre Pela ligação Tá, tá no elevador Fala o cara que tá no elevador 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 Agora atrás de PC Saiu 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 Família que você é Show de bola Como um admirador e seguidor Peço que tome cuidado com os vídeos do Castanhara No qual você comentou ontem Ele é totalmente idealizado na esquerda PT pessoal Olha o comentário dos malucos, velho O nego tá usando o que? Droga, velho Eu não posso ouvir dos caras Eu não posso botar em lá Porque o cara é idealizado com um partido político Entendeu? Não quero nem que entre em assunto de política no site Mas cada um tem sua ideologia Você tem que respeitar e pronto Por mais que você não concorde Você tem que respeitar Entendeu? Eu sei que é difícil De vez em quando o nego fala merda pra caralho Mas você respeita, né, velho? Entendeu? Eu não entendi Foi porra nenhuma Eu falei Eu fiquei tipo assim Eu li umas duas, três vezes Eu falei Caralho, será que esse cara quis dizer isso mesmo, velho? Eu falei Tá, velho Vou avançar a garagem Tá na tripla, VG Vai ficar ali em cima, VG, de novo Isso aí A volta que tamo na garagem Acabou de correr Tem que ficar aqui Eu vou fazer o desativador O desativador foi recuperado Correndo Dominar pelo servidor Tem um cara que na Não, tem Foi o cozinho Tinha o cozinho A trap do laser na direita do carro Tem um cara atrás de avan O mundo tá doido Passa pra meio do carro, Zigão Correndo Eu passo Em cima Vai já van Tem um cara aí em cima Ô, Thunder Pra onde? No spot Tá nem esse corredor aqui Do verde Esse boneco aqui é muito AP, velho Era o Vigil Ele vai pra lá Ele vai pra mim do céu Trapa do laser, ele trapa do laser Tem cara aí aberto aqui, ô, Slade? Cadê, Drone? Muito obrigado, velho Bora, 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 bora Ele tá deitado dentro da salinha Deitado dentro da salinha Home com ele, com ele Deitado dentro da salinha Deitado dentro da salinha Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Atrás da mesa Tá Morreu ele Tchau Deitado dentro da mesa Atrás da mesa, velho Não, ele tinha saído, então Eu parei Parei de dronar A cara é esquerda Tem um Vigil em cima, tá? Tá Tem um Vigil em cima, tá? Cuidado Não, tem um na, tem um na Sala Donar, papai, dá uma cravada aí rapidinho Ah, ó, tem um na área aberta Tem um na área aberta, lá, ó Mano, vermelho não tem ninguém, guys Ninguém? Ninguém no vermelho Talvez no cofre fundo Cofre fundo tem Não, não tem Elevador, lá pro elevador Vou passar, vou passar Vou plantar Vai, 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 vai Garagem, garagem Garagem 50 Boa E aí A porra Nossa E aí, onde que ele tá, velho? Tem cara na janela aqui Você vai morrer pra ele Ele é desbotado, velho Que? Não deitei? Da onde? Ixi, velho Boa, tem um na área aberta Tem um na área aberta, rapaziada Entra no chão alguém por baixo Não é a câmera do mapa Ah, meu Deus A Valc tá na área aberta, rapaziada Tem uma C4 por baixo da lan house Não entra na lan house A câmera do mapa não me pedem aqui que eu saio Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô Ô, Ziggs, você consegue fazer a escada da área aberta sair? Eu consigo pegar a subida também Ah, ele tá dentro da área aberta ainda Surgiu a C4 Vai sair pelo corredor do elevador Saindo, saiu Foi pro meu escada meio aí O que que esse call foi? Repete a call aí, guys Eu fico meio de vida, mano Salve, pai, abençoai vós Samira que vossas balas amem Irei acompanh-lo às 7 horas Tamo junto ao menor 3 A Valc tá pelo corredor do elevador baixo Fiquem Fila a Valc? Aham Nossa, foi muito bom Corredor, corredor lan house, guys Carregador cheio Me deitou, me deitou Crava aqui, crava aqui na lan house Crava na lan house Não Que não é essa pegada de R6, né, mano Mas, cara, é um jogo muito foda de se jogar, velho E eu mesmo joguei LOL, cara Já fiquei viciado naquela merda 2011, 2013 2002 Ah, o John é muito bom, velho Cara bom do caralho, velho Tá no estacionamento Poxa Pô, não fizemos nem ligação, meu clã Nossa, tanta bala pra matar o cara assim parado O defuso tá aqui, tá? Quebraram o costa, hein Eu tô só dropado lá na frente Quebraram o costa, meu clã Entrou garagem, garagem Garagem, garagem Garagem, garagem Prefere matar a ribana Não, matei não, porque acho que ela desceu Eu também achei Dois garagem Ela passou que eu ganhei um high na minha tela Na minha tela, velho Na sua fela Na minha fela Fela, fela Resta um último agente aliado Let your kick Perfeito Uma bomba foi localizada pelos inimigos Olha, esse cara do principal tem um Drone, um drone de choque Vai passar aí, eu acho que não vai te ver Ah, a Twitch tá fora da garagem Drone Quebrou a câmera, não deu Mais um, mais um Desativador localizado Livre esse deck A gente tá entrando garagem agora É um garagem É um garagem É um garagem E o outro? Não tem carro E o outro tá pelo bomba Time É o que? Old time Old time Old time É, mas o time dele também, né? Não, tipo Tecnicamente ele é Não um bom nível pro player, sabe? Ele mancha pra caralho do jogo Ele é bom, mas o time dele, ele só... Né? Oi, misão, coloca aqui nesse atsijão pra mim Ah não, é outra Sem Eger Gamer, pronto, Brad Vou pegar aqui, pra mim Olha a rata aí Ah, preciso jogar uma água na minha cara Minha visão tá meio estranha, velho Sei lá Catarata Catarata é... No pó na tua cara Ih, mano, entrou o PC, gente Dois drones na garagem, guys Não teve o cara que ficou garagem, lá não ficou agora, né? É, foi a... Impressionante Tem dois garagem, clã Tem dois garagem, clã Tem dois garagem, clã Marotei um... Marotei um... Marotei um caralho, né? Ele dronou Marotei de novo, galera, porque eu sou o Tiger Tiger da ranked Queiro Queiro Ah, entrou o servidor, velho, no streif, cara me cagou Jota é muito bom, velho Servidor da... ô, barbireiro, cuidado ali embaixo acertou e não e 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 a e e O cara fala, meu deuszinho, mas ele sobe num elevador pra tacar a ribana. Aí vocês pedem, se tem um termite fudido, banga ali e entra, entendeu? O cara subir ali, meu irmão. E que o cara... Ah, não, não é possível, ele subiu. Subiu, exatamente. Aí eu esperei ele voltar, eu sabia que ele ia voltar, peguei na volta. Ah, pelo amor de Deus. Nem pra ele bangar, tá ligado? Tipo, puta, subiu, puta, merda. Vou bangar e vou sair. Não, e eu que sou o retardado de ficar ali, né? Como você falou. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.